DK136 trouxe para vocês hoje o estribo plataforma modelo slim para o Hyundai Creta Esse estribo, vamos falar rapidamente, que além de proteger a lateral do seu veículo, ele auxilia no embarque e desembarque É um estribo altamente resistente, ele vai nas fixações originais do carro Fica extremamente firme e também compacto a quem está vendo ele esteticamente Olha como ele fica perfeito DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender